Tiximba Tiximba I told previous governments These things you do, they will do them to you So you, you think you'll be You are a king Or this is a monarch Where you are going to be a president para o resto da sua vida, meu querido irmão, se você não se preocupa, você nunca vai ser presidente de Zambia com os escândalos que estamos ouvindo em seu governo, eu me sinto desculpa por você, mas por... Veja a toda a video, meus queridos, eu quero dizer, de início até final, para conseguir o tudo, sem gastar muito tempo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, meus queridos, eu sou eu, meu irmão e o único, Mtati Mpundu, bem-vindo ao canal de YouTube, se você é o primeiro tempo no canal de novo, se inscreva no canal de novo, e se inscreva no canal de novo, e se inscreva no canal de novo, para se inscreva no canal, e não esqueça de me esquecer, compartilhar e deixar um comentário, me diga o que você acha sobre esse vídeo na descrição do comentário, eu vou ser super feliz de ouvir de vocês, amém. O Zambia Police Service regressa para informar o público de um fato de um tráfego accidente, que foi fechada hoje, 15 de outubro de 24 de outubro, em aproximadamente 17.45 horas, em área de Lubushi, cerca de 65 quilômetros de Luingu, por Luingu-Town, por Luingu-Kasama-Rod. O accidente envolviu a Toyota Hilux, registro número BBA-7542, que foi sendo dirigido de Luingu-Town-Kasama-Rod. Mr. Kennedy Mwila, age 55, ele tinha 4 passengers on-board, namely, Mr. Shima Kambuli, age 55, Mr. Mwamba Kambuli, Mr. Mutale Kambuli, and Mr. Kennedy Mamwe, age 43. Premier investigations indicated that the accident was caused by excessive speed, leading to the driver to lose control of the vehicle, which overturned on the right side of the road. Tragically, two passengers, Mr. Mwamba Kambuli, and Mr. Mwamba Kambuli, sustained fatal injuries, and were pronounced dead on the spot. The other occupants of the vehicle sustained various injuries. One, Mr. Shima Kambuli sustained a bruised left leg and complained of general body pains. Mr. Kennedy Mwila sustained a fractured right arm and general body pains, while Mr. Kennedy Mamwe sustained head injuries and a bruised right arm. The deceased bodies have been transported to Rwingo District Hospital Motuary, where they await post-mortem examination. The injured victims are currently receiving medical treatment at Kassama General Hospital. The motor vehicle was extensively damaged and remains at the scene of accident, and arrangements are being made to secure it for further investigations. Police investigations in this tragic incident are ongoing and edges all road users to exercise caution and adhere to speed limits to prevent further loss of life on our roads. The Zambia Police Service extends its condolences to the families of the deceased and wishes the injured a quick recovery. Thank you. The Zambia Police Service 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 Esse é o хритель que eu amanhecer Ok Mas o que é isso vai até protecta Então você viu que agora, você vai? Eu vou ver aqui aqui Vou ver aqui Você vai ali e vem? É isso aí É isso aí Ele parece que não está aqui Muita gente, por exemplo, aqui está aqui. Em casa foi lá. E que estão aqui? A casa, depois descoeiras para eles? Aqui vem as as coisas. É o papo de furo. É o papo de furo? O quê? Porque é o céu que você nascer. É um pai. Se eu não te bater o carro, eu te aviso. A família não te aviso. Aí você vai nos breves no colávulo. Vamos lá. E aí, bairro! Ohhhhhhh...Ahhh...Stop misting it! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?